E hoje, 28 de julho, é Dia do Agricultor. Em Campina Grande, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais ganhou uma nova sede no bairro do Catolé. A repórter Bruna Moraes tem as informações. E no Dia do Agricultor, um ato solene marcou a inauguração da nova sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campina Grande. O novo espaço foi totalmente reconstruído e equipado para atender esta classe de trabalhadores. Quem participou do ato solene foi o secretário de Agricultura de Campina Grande, Renato Gadelha. Em conversa com a nossa equipe, ele destacou a importância do novo espaço para os agricultores. É um ato de extrema importância. Eu visitava várias cidades aí, Pernambuco, no Rio Grande do Norte, e nós tínhamos sempre sindicatos muito arrumados, muito decentes, dignos do agricultor. E essa casa vem restaurar a dignidade da profissão de agricultor. Então, nós estamos muito felizes porque tem agora uma casa pronta para atender qualquer pessoa, fazer reuniões. Tudo está de acordo com o que o agricultor merece. E hoje, no Dia do Agricultor, é importante a gente destacar a importância dessa classe trabalhista. É, nós temos muito o que comemorar esse ano. As chuvas foram generosas, São Pedro Abil, os céus. E a safra vai ser muito grande. Nós vamos ter safra recorde de feijão, de milho, de fava. E a palma, que é o suporte forrageiro no segundo semestre, também tem evoluído de forma extraordinária. De formas que nós estamos muito contentos, com muita comemorar, nesse ano de 2022, para o agricultor. O agricultor que teve a sua primeira profissão no mundo é a agricultura. Depois vieram outras e será a última, porque enquanto existir uma vida na terra, nós teremos a necessidade de plantar e colher e alimentar a população. Quem também falou sobre a inauguração foi a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui da cidade. Nada mais justo para o agricultor, né? Receber a sede no dia dele e a gente parabenizar os agricultores pelo dia dele. Eu sempre costumo dizer que os agricultores é a força desse país, nós temos muito respeito e carinho por a classe brasileira de agricultores. O novo espaço fica localizado aqui na Avenida Elpídio de Almeida, no Catolé. A sede vai funcionar das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde para atender todos os agricultores. Bruna Moraes, para o Em Dia. Pois é, parabéns a todos os agricultores. A base de tudo, a comida que a gente tem que entender, a comida que chega na nossa mesa vem do campo, né? É o agricultor que produz. Muitas vezes a gente não valoriza isso. Como o agricultor precisa ser valorizado? Foi a minha primeira profissão, viu? Nasci, cresci no campo. Tudo que o agricultor do Cariri faz, em termos de trabalho, eu fiz também. Experimentei tudo como agricultor. Meus pais ainda moram no campo até hoje. São agricultores, eu tenho muito orgulho disso, muita honra, né? Em dizer que tem essa base, como agricultor.